Obrigado! Obrigado! Tiraia! 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 Em português, por favor. Sem cola. Tiraia! 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 Espada! Olímpica! Obrigado! Eu já fiz várias vezes isso! Já fiz várias vezes isso! Então, vamos fazer um concurso de ação! Vamos fazer um concurso de ação agora! Cinco pessoas terão que imitar a posse do Tiraia! Todo mundo sentado! Todo mundo sentado! A gente vai escolher pela mão levantada! Elas vão trazer o pessoal! Dá uma olhada! Tem uma olhada! Tem uma olhada! Vai receber as camisetas assinadas! O que é? Tem um concurso de ação! Tem um concurso de ação! Tem uma olhada! Tem uma olhada! Tem uma olhada! Tem uma olhada! Ela já foi! Eu participou na sexta-feira! Brinca não. Aqui não me molde, não é? Ah, solta! Então, o que? Eu estou gravando aqui. Sim, mas é. Obrigado. Obrigado. E a gente? Sobe no palco, sobe no palco. Escolhendo sobe no palco. Fágio. Sobe no palco. Você vai, você vai. Ok. Ok. Me nota sem palco. Gritou, me nota sem palco. Não notou ainda. Esse cara tinha o botão mesmo pra gritar. Gritou, me nota sem palco. Gritou, me nota sem palco. Gritou, me nota sem palco. Ok. Ok. Como é que é? Você vai botar um tom? Tchutu e senhora, você vai fazer uma vez? Pra mostrar pra eles como é que é? Você vai fazer uma vez? Você vai fazer uma vez? Eu vou fazer uma vez. Sim. Eu vou fazer uma vez. Eu vou fazer uma vez. Ok. Eu vou fazer uma vez. Ok. Uma vez só. Prestem atenção, porque não vai ter de novo, tá? Uma vez só. Não vai ter de novo. Hoje eu vou fazer uma vez só. Não vai ter de novo. Eu vou fazer uma vez mas clorem. Jireia. Ok. Cá, por favor, você pode fazer uma vez mais. Não vai ter um corpo mais clube. Então, vamos na vez mais clube. É isso aí. E aí, eu não vou dar uma olhada. Obrigado. Obrigado. O que é o Newton? Então, vamos lá. E o que é o Jireia? Eu vou fazer o Jireia. Eu posso fazer o Jireia. Obrigado. O que é o Jireia? O Jireia! O Jireia! Aplausos 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 Isso é sorr teaaa Calma, calma, calma! Aplausos Aplausos Isso tá... Você tá fazendo uma campaninha? Ele é isso nosımıza católicos Porque ele é muito bonito Essa coisa vai ser legal Então por favor Mais vamos lá O que é tudo que eu fiz Zéraia Então você gostou da minha grande primeira última Mar-Vel Mar-Vel Você gostou do meu amigo Qual é a sua favorita? Estou com uma vez? Você está com a Zilion. Você tem um nome? Especialmente, mas é um Spiderman. Ah! É um Spiderman! Sim. Sim, é um Spiderman. O nome é quem é? O nome é? Você tem a se? Você está preparado? Sim! Obrigado 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 O nome é Flávia Você tem a chance de ir para a sua vida? É muito bom O nome é Flávia Você tem a chance de ir para a sua vida? Você tem a chance de ir para a sua vida? Mais ou menos Então, vamos Obrigado O nome é Flávia O sucesso é Flávia Chidaya Aplausos 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 Olha Aplausos 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 Anyway Aplausos 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 Esse t-shirt é o Jumbo 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 Jumbo. Obrigado.